Compre uma alpaca! Ah, que fofo! A gente já foi encher o pet shop, né, mano? Como é que é o nome da alpaca? Tem que dar nome pra alpaca! Urubu! Ela é toda bonitinha na foto do urubu, tá ligado? O nome da porra da alpaca, velho! Saco! É um gritinho! Urubu do Pix mesmo, velho! Tá poupando todo mundo!